Diz que não precisa A cada vez que conto Uma canção a mais pra você Mas que tem que ser assim Vai ser de coração Não, ninguém não precisa Tem que ser assim Desceu-me em coração Não, ninguém não precisa Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fama de prazer sem disfarçar Sou tua fonte de alegria, sou teu sonhar Se está pensando em voar Na direção de minha mão Voa, voa Eu tenho medo de dizer que quer Vamos fazer o que você quiser Voa, voa Eu serei o que é que um dia então Já vai começar Todo mundo vai saber Nessa arena vejo a festa acontecer Então vem dançar A pintando um novo som Uma coisa que me usa e conta a vida do peão Você, sem você Nem o tempo me faz companhia Não me arranca essa agonia de viver Sem você Sem você Sem você Vem debaixo do cacho Formosa, morena O tombolo chocalho Queimbala pequena Debaixo do cacho Tu querendo o piso O tombolo Tu caí em todo do país Vem debaixo do cacho Formosa, morena O tombolo chocalho Queimbala pequena Ouvindo as canções do vento sul Vejo a noite perfumada de ovário Viajei Céus em planetas Vim de longe Pra te contar Sim Eu sonhei Ser tua estrela Apaixonado por você E desta vez Não vai ter jeito não Quando eu sei pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que foi demais Porque no seu teu lar Tchau.